Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Toys, não, Felipe Toys não, vira aí, vira, 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 é Novo Neymar, Novo Neymar, Novo Neymar ou não é, Gustavinho? É o Novo Neymar, Novo Neymar, você vai ter a primeira rodada e a segunda rodada, quantos gols você vai anotar naquele goleiro ruim lá? Agora, Novo Neymar, primeira chance, ô Novo Neymar, cadê o arco? Cadê o arco, Novo Neymar? Partiu Novo Neymar, na mão do goleiro, Novo Neymar, partiu Novo Neymar, partiu Novo Neymar, posturadíssimo goleiro, a última do Novo Neymar da primeira rodada, partiu Novo Neymar, Novo Neymar, meu Deus do céu, quase. E agora, temos o Ajax aqui, Bolívia, pra sua primeira chance, Bolívia, partiu Bolívia no Novo Neymar, o Novo Neymar, que tá de barreira ali, ô, o que que você tem contra o Novo Neymar, cara? Partiu, Novo Neymar, eu até falei teu nome errado, cara, é Bolívia, partiu Bolívia. Golaço! Tem mais um ainda, hein, tem mais um ainda. Caramba, Bolívia aqui. Agora, Bolívia, partiu Bolívia, Bolívia, bolhou. Gustavinho, partiu Gustavinho. Travessão que tapa, hein, Gustavo? Gustavinho. É, aí voltou ao normal. Gustavinho, partiu. Olha o tapa! Gol! Agora, Gustavinho, pra última chance do Arsenal. Partiu Gustavinho, e aí na mão do goleiro. Novo Neymar, partiu Novo Neymar, deu o seu dedão, deu o seu dedão sagrado. Partiu, Novo Neymar. Meu Deus do céu, cara. No amor de Deus, Novo Neymar. Partiu, Novo Neymar. Cara, é só dedão na cara do Bolívia. Novo Neymar. Novo Neymar. Olha, olha que trilha abençoada, hein, Novo Neymar. E agora ele tem a última chance dele. Partiu, Novo Neymar. Pra cobrança. Horrorosamente, cara. Galera, deixa de 0 a 10, o cara ainda tá com a camisa 10 do Royal do Reels lá, cara. Do Royce. E agora ele, Little Pep, com a camisa do Bayern de Munique. Pep Little, Little Pep. Canhotinha de ouro. Partiu. Agora. Meu Deus. O homem está on. Por enquanto. Olha, quem fez um gol aí foi o Gustavinho e o Bolivinha. Meu Deus. Vai rasgar a bola desse jeito aí, Little Pep. Pelo amor de Deus, cara. Mais uma, Pep. É 5. 5. 5. É 5, Aladio. Onde você vai, cara? Onde você vai, Laltarard? É 5. 5. 5. Partiu. Agora, Little Pep. Aí não. Aí não tem jeito. Cara, isso é ruim. Isso é ruim. Você fez um gol só. Eu faria 10. A bola entra, cara. Era o gol do ano. Eu faria 10. O gol do ano. O gol do ano, por favor, gente. Aladio. Segura aqui, por favor. É, 5 chances. Quantos gols? Eu não vou pegar 5 bolas, porque eu não posso... Galera, o negócio é o seguinte. Bater ponto é a coisa mais fácil que tem. Você chegou por cima da barreira, o goleiro não perde. Ó. É. Partiu. Aladson. 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 Que golaço, cara. Que destreza. Que habilidade. Meu Deus do céu, cara. Você está ele falando? Você está ele falando? Agora eu não esqueço que é para você. Vamos lá. Travessão. Quando eu sou bom, eu faço isso. Travessão. Trave. Partiu. Meu Deus do céu. Aladín Martínez, cara. Não, é Aladín Toys mesmo, cara. Aladín Toys. Que golaço, cara. Vamos dar o nome desse canal. Meu amor de Deus, cara. Esse rapaz lá... Aí, ó. Ó, o novo Ana aí, ó. Aqui é o rapaz lá. É o pior desse canal. Não, não. Aí também não. Respeita a história do novo Neymar. Botou a nuvinha porque é goleiro. Aqui é o Aladín Toys. Novo Neymar, o Aladín falou que é canal Aladín Toys e fez dois gols. É, né? O cara é ruim. Vamos aí. Aladín... Ó, Felipe. Ó. Arco, arco da banana igual eu te ensinei, cara. Partiu. Novo Neymar. Partiu. Novo Neymar. Chora, Aladín. Chora. Chora que é o novo Neymar, cara. Ó, calma aí, cara. Ó, aqui tá tudo bem, cara. Ó, o que que é isso aí? Não, cara. Calma, calma. Calma aí. Você vai sair do meu canal, hein? Calma aí, calma. Novo Neymar. Já fez o ímpio. Empato com o Aladín. Empate o Alad. Ai. Boa, Vitória. Continua assim. Continua assim, Novo Neymar. Partiu o novo Neymar. Ó, bota. Ah, partiu o novo Neymar. Ah, novo Neymar. Partiu. Que gola. Que gola. Dois. Dois. Eu fiz dois só de lá, amigo. Calma. Você já chutou? Ele tem mais duas chances ainda. Ele tem mais duas chances. Vai, Felipe. Vai, vai. Partiu. Pode de novo, Neymar. Partiu o novo Neymar. Partiu o novo Neymar. Mais uma. Calma. Ô, ele botou a mão. Mais uma. Não. Ô, o novo Neymar botou a mão, cara. Aladín Toys, cara. Respeita a história do novo Neymar. O canal logo, logo vai estar mudando esse nome aí, ó. Esse cara não merece. Ô, eu faço um vídeo apostando com você, cara. O Felipe Toys não perde pra você, cara. Sério mesmo. Não perde. Apoio, muda. Deixa um mês com o Aladín Toys no nome desse canal aqui. Agora. Ó, o novo Neymar só observando pra aprender. Partiu Bolivinha. Ai. Ai. Agora. Ô, já deixa sair Bolívia. Ô, louco Bolívia. Que técnica, hein. Foi ir proposital. Partiu. Meu Deus. Que tapa. Pá. Agora. Nossa. Meu Deus do céu. Que golaço, cara. Partiu Bolívia. Tentado desconcentrar o Bolívia. Bolívia parou a bola. Partiu Bolívia. Bateu. E a última chance do Bolívia, hein. Partiu Bolivinha. Cara, ele jogou na cara do pé. Agora. Ele. Gustavinho. O novo Neymar só admirando ali. Partiu. Ó, Gustavinho. Vou ter que chamar o novo Neymar pra te ensinar, cara. Agora. Gustavinho. Pera aí. Já ajeita essa terceira aí. Já deixa sair pra ele. Enrolou todo ali o novo Neymar. Partiu. Gustavinho. Com ele não tem quererê quequê, não. Meu Deus. Que tapa. Empatou com o novo Neymar e com o Aladim, hein. E com o Bolívia. Aí já desempatou de novo, cara. Que é horroroso. E a última chance. Dois gols. Bolívia dois gols. Novo Neymar dois gols. E. Você fez um? Você não fez um na primeira rodada? Canal Aladim Toys mesmo, cara. Ô, o que que é isso aí? Ô. Olha aqui, galera. Olha aqui. Conóia. É gol. Colaboraram com o senhor e o senhor fazer um gol, cara. Que eu vou falar com a verdade. Chutou lá no Caduzão. Novo Noia. Partiu o Novo Noia. É gol. Empatou, hein. Empatou com o novo Neymar. Meu Deus. Voltou ao normal. Agora. Partiu. Virou o Pepe. Caixa. 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 Little Pepe. Cara, que destreza, cara. Que destreza. Que destreza. Que destreza. É campeão já, cara. Ô, Aladdin. Ô, mas essa barreira também, cara. Ô, barreira. Onde está o gol? A barreira está aqui, cara. Ô, vocês ferraram o Pepe. É assim que funciona, cara. Falta uma ainda. Falta uma. Ô, barreira. Pra cá, barreira. Eu também tenho, minha barreira. Ô, cara. O Pepe destruiu, cara. O Pepe destruiu. Não, cara. Não vale, mas vale. Porque você já foi muito gol, cara. Agora ele, a Ladson, disse que vai vencer o desafio. Mas não vai vencer mais, não. Por que não? Porque o Pepe fez cinco gols. Ele fez quatro agora. Ele fez quatro? Não, no primeiro rodalho ele fez um. Fez um cinco? Eu tenho que fazer as quatro. É. Tenho que fazer as quatro pra mim ser campeão. Pra mim empatar. Você empatar com ele, cara. Você não vai fazer, cara. Não, eu tenho que fazer as quatro pra mim ser campeão. Não, é. Pra você ser campeão. Certo. Então, pega esse aqui lá, ó. Aprende com o Little Wallet. Ó. Ó. Primeira. Ó. Segunda. Ó. Pode empatar. Chora, neném. Chora, neném. Meu parceiro, ele se eu. Eu quero que ganhe. Agora o resto aí, ó. O resto, não quero que ninguém ganhe. Então se inscreve no meu canal, Aladim Torres. Vai mudar em breve. Porque eu deixo um mês, cara. Eu deixo um mês com uma Aladim Torres. Esse canal tem que se tornar Aladim Torres. Aladim Torres. E aí, ó. E aí, ó. Tchau. Tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.